E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal da Fã E hoje gente, tô aqui gravando um vídeo que vocês pediram muito que eu estou gravando Que é do meu baú aqui no Crossfire E tipo assim, faz tempo que eu tô pra gravar e eu sempre fiquei rolando e rolando e rolando Mas dessa vez eu lembrei, então eu vou gravar aqui pra vocês Gente, meu baú não tem lá aquelas grandes coisas, é bem humilde, bem simples Então não tem muito o que mostrar, tá bom gente? Vai ser bem rapidinho, porque não temos muitos o que mostrar, tá bom? Eu sou uma pessoa bem pobre Tem aqui gente a M4A1S Prisma, que eu adoro M4A1S Dragão Predador, que foi a minha primeira VIP do Crossfire A K47 Dragão Cibong A M4A1S Diamante foi uma das últimas VIPs que eu comprei, porém que apareçam A Barrete M8A2 é o Nébula A RPK Dragão Serpente, que veio de presente no Amigo Desert Eagle Dragão Predador A Desert Eagle é o dourado, que foi a última lindinha que veio, né? Que tive que comprar A Cuca que é o dragão dourado também, que é linda Machado Dragão Dourado, que é lindo também, que eu adoro A Padre Gal Predador, que é uma, tipo, muito legal essa arma, acho muito da hora ela O Soco Mortal, que eu me sou apaixonada É... tem aqui as Víboras, né? Que também é uma Char Vip A Trinix, né? Se é assim que fala o Trinix, não sei, mas eu gostei muito dela também Tá gente? Então essas são as Vips que eu tenho aqui na cor Vamos aqui agora Para... vamos o quê? Vamos aqui, arremesso Tem aqui essas duas primeiras granadas Que é a MK2, Granada Diamante Que ela dá ranqueada E essa aqui também, a Granada Platinum Que é da ranqueada Flashback Ouro Fumaça Prata E a Granada Ártica Que tem duas, né? E a DMM em duas repetidas E a Granada Metal Líquido O resto é coisinha normal e coisinha decorária Então tem muito o que falar Vamos para a Arma Branca? Isso, vamos lá Então aqui já falei das Vips, né? Tem a Luva Super Dragon Ela é uma faixa de Dragon A Cucre Labaredas Cucre Labaredas tem duas, né? A Padiras Bruxas Que eu adoro A Faca Sombra Andrômedra Faca Sombra Andrômedra, que não sei o que falar E Barreta Bione Que nós temos bastante e tal Vamos aqui Vamos para a Arma Secundária Tem a Mouser Royal Dragon Que é muito linda Também eu tenho duas Mouser Royal Dragon Que a pessoa não ganha a DM Quando ganha, tá repetida Fala sério Tem a Búfala DDB Que é meu xodózinho Que eu amo de paixão A Zé Tigo Ouro Que é linda também Que eu adoro A Mouser Ouro Também acho linda O que que eu não acho linda, né? E a Anaconda Negra Que tá aqui embaixo Que eu também adoro ela E outras coisinhas Mais aqui e tal, né? Coisinhas normais do jogo Que são... Tem bastante exigido de Gokamo, né? Que ele não tem Vamos aqui para as copetas Que eu só tenho A Spaz Mercenário Slug De MN Tá? Metralhadoras Tem a VIP aqui MG3 Ouro Tenho ela aqui também A RPKH Rubra Rubra Tá, gente? Submetralhadora Tem a MP5 Ultimate Gold Que tenho duas, né? Que eu ganhei Também repetido para variar A MP5 A 4 Zé Essa arma aí legal, tá, gente? Que eu tenho Também que eu nunca usei Sniper Tem a minha linda M200 Shitek BB Minha paixão Meu amor Meu tudo Que é essa daqui Que eu amo M200 Shitek Platinum E A Ferrugem Aqui A RF2 Ferrugem A WM Diamante Que eu adoro também A PSG Red Dragon Tá, gente? Então é isso Rifle Uma pra rifle Tenho A G3A3 A G3A3 Sempre confunde o nome dela M4A1 Com os BR Que é linda M4A1 É soberana Também Adoro Nem lembrar O que tinha M4A1 Aulo Aulo Essa daí Muito linda Difícil de falar M4A1 Crismo E a M4A1 Guitarra Que é temporária Infelizmente Tem a M14 A Riscope A Riscope A Red Dragon E outras coisinhas normais Nossa linda K47 de todo dia Soldada, a parte que eu amo Então tem as vibras Aquelas que eu mostrei Tem a de X, linda meu amor Tem a caçadora de zumbis Que linda Ops, né? Tem também Oficial Nung Tá, gente? Tem a Spop A Spopzinha linda A Fox, maravilhosa A minha primeira MN no Crossfire Quem não sabe A Nikita, que é linda A Suzy, né? As sumidinhas A Gia, a Faye, a Min Também acho que não estão mais disponíveis Né? Elas já saíam todas e tal Tem a Noturna Que é uma char também que veio por aí A Orquida A Orquida A Fox Espiã Que vocês viram ganhando ela 4 horas da manhã, né? E o resto de coisinhas normais Tá bom, gente? Então, gente É esse meu balu aqui no Crossfire Tem as minhas bagzinhas aqui E tal, né? Deixando minhas vips aqui Porque eu não tenho muita MN Então, eu deixo uma bagzinha normal E as outras bagzinhas com as minhas vips Lindas Porque eu amo minhas vips Talvez não use tanto, né? E aqui deixei minha casinha e tal Né? Minha faca sombra Andrômeda E essa bag aqui, gente A primeira bag É a minha linda Minha favorita, né? Minha 2.200 Sheetec Bú, blú, blú Pá Enfim, gente Se você gostou do vídeo Deixa seu like aí Compartilha com seus amigos E espero que tenha matado a curiosidade de vocês sobre o balu Um beijo Até a próxima I need a hero I need a hero A hero's gonna save me just in time